E aí, bom dia, bom dia, bom dia! Hoje eu tô muito animado, hein, cara? E aí? Hoje a gente vai falar de uma coisa que a gente gosta bastante. Seriados! Bom dia! Beleza, vou começar. Mas, caras, qual seriado vocês vão falar hoje? Fala de tal. Não é bem seriado o que a gente vai falar. É, vai falar do que a gente gosta de assistir. Sobre assistir seriado. Assistir seriado, que é muito diferente de assistir desenho, de assistir filme, de assistir partidas de futebol, de assistir lutas de mulheres no gel. É algo muito diferente de assistir seriado. Você assiste lutas de mulheres no gel? Não, mas é diferente. Será que tem no YouTube? Deve ter. Tá, qual que é a diferença de assistir seriado e assistir filme? Primeiro, quando você começa a ficar meio viciado a assistir seriado, você tem uma certa dificuldade de assistir filme. Não sei você, mas, cara, parece que os filmes são corridos e meio superficiais. Você já teve essa impressão? Com alguns filmes sim, principalmente filmes que são de more 20. Você pega um seriado baseado em algum gibi, livro e tal, você acaba sentindo que às vezes a adaptação foi meio rápida. É, quando eu assisti quase inteiro Walking Dead, você vê que ali tem uns diálogos mais compridos, tem alguns episódios que quase duram um tempo de um diálogo. Aí você vê que isso não tem no cinema e parece que do começo ao fim do filme os caras estão correndo e fazendo as coisas tudo e acontece tudo muito rápido. E tem alguns seriados que são bem devagares também, né? Tem, tem. Como o nosso amigo Twin Peaks. É, eu gosto bastante do Twin Peaks. Você assisti inteiro? Assisti inteiro. É um seriado difícil, é um seriado clássico aí dos anos 90. Lento. É considerado muito influente por muita gente. O diretor David Lynch também, muita gente representa ele aí como um cara muito influente, mas o Twin Peaks não tem o que falar. Twin Peaks, qualquer coisa que a gente pega filme e seriado, que a gente pega coisa mais antiga, eles são mais lentos mesmo. O Twin Peaks é bem lento. Aliás, a gente pode falar disso, né? Quando ele fala lento, é muito lento mesmo. Deixa eu dar o exemplo, né? De tomar, como é tomar uma caneca, tô tomando água, uma caneca de água no Star Trek de 1960, como é tomar uma caneca no Twin Peaks de 1990, como é tomar uma caneca de água no seriado de 2014. Então tá, 2014. Ah, caneca, beleza. Encegado. E nisso, enquanto o cara tá tomando, já cortou pra mostrar uma outra coisa, né? É, alguém tá falando no fundo. Teve três takes, né? Beleza. No Twin Peaks. Star Trek de que ano? Star Trek é de 64, eu acho. Não lembro agora certinho. Como é que é? Star Trek. Ninguém quer ver, eu acho que eles entenderam o que é lerdo o negócio. Tem uma diferença de ritmo muito grande, cara. Muito, muito grande. Mas, ó, fora isso. Mas Twin Peaks, recomendadíssimo. É. O negócio do seriado, ele é mais místico, o seriado policial de investigação. O Arthur não curtiu tanto por causa dessa questão de ritmo, você tem que vencer essa barreira. É difícil mesmo. O que eu posso falar é, se for assistir, pelo menos assiste a primeira temporada que é pequenininha pra você sacar do que que é. Tá. Fala o que você mais gosta do seriado. A gente tem que ir logo, né, cara? Porque a gente tem que falar muito de seriado na nossa vida. Fala os seus preferidos. Antes de falar dos preferidos, cara, você já percebeu o seguinte? Gente, hoje é mega comum, a galera senta, porra, vou assistir o seriado, assisti nove episódios antes. Cara, isso é muito recente. E é muito legal também. Sim, mas isso não existia. Tipo, a gente assistia seriado na televisão. É verdade. Quando eu assistia Arquivo X, por exemplo, nossa, assistia. Você tinha que esperar passar, às vezes reprisava. Daí você esquecia do dia que assistia, você tinha um compromisso no dia, você perdia. Não tinha como, não tinha internet, não tinha como você procurar. Eu não lembro de fita VHS seriado. DVD eu já lembro. Aí no DVD já tinha essa parada. Mas não era todo mundo. Você lembra? Não era tão popular da galera ter o DVD da temporada inteira pra assistir. Essa parada de assistir muito seriado é muito nova. Verdade. E eu, particularmente, nessas horas que eu sinto que eu tô ficando velho, eu gosto mais de seriados mais curtos. Seriados de vinte e poucos minutos. Eu já prefiro mais compridos. É, prefiro os mais curtos. Você faz filme ali, assiste um por dia. E eu acho legal assistir o seriado na televisão. De você chegar e ligar e, putz, tá passando o seriado. Que é bem diferente de você chegar e começar a dar play. Eu te entendo, cara, porque tem aquele lance de, nossa, é amanhã, hein? Será que tem aquela expectativa? Um dos meus seriados favoritos é Friends, né? Eu assisti várias vezes, várias vezes. Não é coisa de mulherzinha? Cara, não sei, acho que não, cara. Eu acho legal também. Eu acho o seguinte, esse negócio de ser mulherzinha é o seguinte. É difícil você que gosta de seriado criticar a galera que gosta de novela. Porque eu já vi os caras, ah, você gosta de novela? Eu, às vezes, dou uma boa de novela, mas é a mesma coisa. Ainda mais porque tem umas novelas que são muito, tipo, vampi. Era de vampiro, né? Nossa, faz de trinta anos isso. Eu achava muito legal isso de ver o, de poder ver o Friends na televisão. E assim eu assisti vários outros seriados. Felizmente tive o privilégio aí de ter TV a cabo na época. Assisti Friends, That Seventh Show, alguns mais clássicos, Full House. Fresh Prince of Bel Air, O Maluco no Pedaço. Nossa, massa demais. Sensacional. Eu gosto mais desse seriado, Seinfeld, essas sitcoms, assim, seriado de comédia. Ó, O Maluco no Pedaço, eu prefiro assistir dublado. Jamais, jamais. Essa é uma briga que a gente já teve só no passado. E você, cara? Eu falei o seriado de 20 minutos, óbvio que tem alguns maiores que eu gosto, mas você gosta dos maiores. Quais são alguns? Por exemplo, o Walking Dead, que eu já falei aqui. Cara, o seriado que eu mais gostei de todos, pelo meu perfil, de gostar de coisa medieval, de guerra, de baraná, Spartacus, cara, Spartacus é muito legal. Tem a mistura de parte política com parte de guerra. E o legal do Spartacus é que acontece exatamente o que você quer. Tem aqueles seriados, tipo, ah, é... Ah, você tá torcendo pra aquele cara, nossa, esse cara é muito top, esse cara vai lá e mata o cara. Sim, no Game of Thrones tem muito disso, no Spartacus não. Você fala assim, meu, seria tão legal se esse herói juntasse com esse, acontece. Seria tão legal se aquele morresse, acontece. Nossa, se você fez uma invasão, acontece. Cara, Spartacus te deixa feliz. Tudo que você quer, acontece. É maravilhoso. Então, às vezes eu me sinto... Às vezes eu penso, será que eu sou burro porque eu não gosto de seriados mais longos? Porque a maioria de seriados que eu gosto é essas comédias light, assim. Ah, mas é muito massa. Comédia light, ó. Homemature Modern, que é muito massa. Que é uma cópia... Eu gostei de Homemature Modern. É uma copinha, é uma cópiazinha aí meio... É o Friends atualizado. Homemature Modern é o Friends update para os dias de hoje. Tá, mas... Muito parecido, mas é bem legal. O Turn A Half Men, muito engraçado, muito engraçado. E é dessa de 20 minutos. É, o Full House mesmo, que é o das James Olsen, sabe as loirinhas lá? Que elas cresceram no cinema. Cara, eu adorava, é um seriado mega velho. Eu gostava de Taxi, Tears, seriados mais antigos, assim. Eu sempre gostei. E às vezes eu tento me forçar a gostar desses seriados maiores. Mas é difícil porque eu tenho uma dificuldade... Eu tenho uma dificuldade de fazer paradas que duram mais tempo, assim. Sentar e assistir seis seriados. Eu faço seis episódios de um seriado de quarenta e tantos minutos. Eu faço isso. Um dos seriados que eu mais gostei, dos mais longos que eu já assisti, é o The Shield. Que é um seriado policial. Sabe aquele ator careca que fez o Coisa no Quarteto Fantástico? Sim. Cara, fortão. Ele é o personagem principal. É um seriado policial, bem naquele esquema que eles mostram várias equipes. Então, alguns episódios é da equipe de combate às drogas. Alguns episódios é da galera que... Inclusive, não use drogas, né? Winners don't use drugs. Alguns episódios é sobre, por exemplo, aquela galera que vai contra pedófilo. Alguns episódios é sobre a galera que pega a corrupção. Então, o seriado é bem completo. O foco é no time dele, que é o Strike Team lá. O The Shield é sensacional. E por quê... Não é o agente da Shield, né? Não. Eu sempre falo, é. Vira e mexe, eu falo pra galera. Não, eu gosto de The Shield. Não, você gosta de Agents of Shield? Eu falei, não, não é o mesmo seriado. O The Shield sempre me chamou atenção, porque ele é muito realista, cara, nos episódios. Sempre que eu falo isso pra galera que nunca assistiu, eu mostro algumas cenas. Algumas pessoas acham legal, outras pessoas falam, cara, pesado demais. Ah, é? É, um seriado policiais que mostra algumas coisas assim. As cenas de tiroteio, quando alguém é atingido, é muito real. E as cenas de combate, alguns traficantes aí, tem umas cenas fortíssimas. Eu não gosto muito desse tema policial e tema de... Faz mega sucesso, né? CSI, Criminal Minds, Law & Order, Prison Break, Orange, The New Black, que é de comédia. Eu tenho vários seriados de prisão, você não curte tanto. Não, eu tô assistindo agora, Fringe. E aí, meu namorado, abraço pequenininho. E abraço não, beijo, né? Abraço pro meu namorado intenso. Um abraço... Um abraço pros mano, um abraço pros meninos, beijo pras minas, cara. É tipo isso. Obrigado. E é como se fosse uma... Esse negócio policial, só que tem o lance de outro planeta, tem o negócio sobrenatural que eu acho que deixou o seriado legal. Eu posso estar errado, mas sempre que eu vi a propaganda do Fringe, eu tirei a mesma impressão que você teve com o Friends. Que é de menininha? Por isso que eu nunca assisti, é. Fringe, Supernatural, True Blood, Gossip Girl, pra mim tá tudo na mesma. Mas eu acho que cada vez de menininha, Fringe. É, eu posso estar errado. Pode. Mas qual que é o seu preferido? Quem quer falar? Tá, eu falo. Porque eu curto Fringe? Porque é ficção. Eu gosto muito de coisa de ficção, Fringe é ficção. Não tô achando genial o Fringe, não. Não? É legal, é médio, é bom. Se você fosse falar um seriado genial, pensar aí três seriados que você fala, putz, Três geniais? É, marcaram muito. Não, geniais, você gostou muito de assistir. Tá, então, Walking Dead, o Spartacus, genial, e pode ser o How I Met Your Mother, achei bem engraçado. Ó, vou tentar falar três aí. O Fringe, apesar de eu ser muito fã dele, eu acho que o Fringe é um seriado muito completo, mas ele não é o melhor em nada. Ele não é o mais engraçado, ele não tem os personagens mais legais, mas ele tem um pacote médio que te mantém muito interessado. E até quem não conhece muito de Fringe, você assiste um episódio e você dá risada. Fringe é a mistura do Fringe com o Fringe? O que que eu falei? Você falou Fringe, mas é normal que eu estava pensando em Fringe. Tá. Você assiste qualquer episódio solto e você acha engraçado. Sim. É feito pra fazer isso. Então, eu não sei se eu vou colocar o Fringe nessa história, porque eu gosto muito, mas eu ainda acho o Death's Seventy Show. Eu vou ter que falar de inglês, eu vou ter que falar mais de três. O Death's Seventy Show e o Scrubs, que é o de médio, alguns seriados mais engraçados que eu já assisti. Tá. Aí, eu também sou fanático do Fresh Prince of Bel-Air. Acho sensacional. Massa demais. Sensacional. Duplado, duplado. Legendado, legendado. E, pra finalizar, o seriado dos maiores, eu também, mesmo que eu já comentei, o The Shield, acho que esses três... São seus tops. E a gente tem que finalizar aí com o último. A gente tá devendo, eu sei que a galera vai xingar a gente, nós estamos devendo pra nós mesmos de assistir o Breaking Bad, né? Sim, abraço pro Asir, pro Juninho, pro Lucas, que falam que é o melhor de todos, tem que assistir. Eu comecei a assistir, mas não continuei. Todo mundo falando Breaking Bad, a gente não começou ainda, por quê? Porque já tá pronto, tem aquela pressão de, cara, eu tenho que sentar e dedicar o tempo pra assistir. E a gente sabe que ele prende a atenção, então a gente vai ficar horas e dias e horas. Mas logo, logo a gente começa. Beleza. Bom dia? Começamos bem o dia? Super bom dia pra você. Super bom dia.